Chegou o suado, tá? Aí chega o movimento daqui e entra aí na mão de braço, abaixei, tá? O que vai acontecer? O outro, 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 tá bom? Pra sair daqui, o que você vai fazer? Tem vários jeitos de sair daqui. Ao contrário do que a galera que a galera pensa em fazer esse movimento de errada. Por quê? Pessoal, pega por cima. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é olhar por cima do lado dele, tá? Porque eu vou fazer o quê? Entrar pra dentro e sentar, ó, tá? Sem esse movimento. Senta com o cinto do dedo e seguramos o corpo do dedo, tá bom? Assim a gente vai fazer. Então, ó, se eu tiver aqui que levantar a cabeça, eu vou conseguir não. É pegar. Então, o que eu vou fazer? Tirei o ângulo do joelho direito. Então, o que eu vou fazer? Tirei o ângulo do joelho direito. Então, o que eu vou fazer aqui? Tirei de centro do lombar, força do lombar, olha por cima do ombro dele, sabe? Essa minha mão pra trás, só o que eu falo que é a minha excepância, tá? Essa minha perna, apoia o braço de lado, e tira assim, ó, vou fazer isso por dentro, ó. Tá bom? Somou! Só isso que ele vai conseguir. Ele segurou. Eu vou entrar para dentro dele, para tirar o ângulo, fora por cima do ponto dele e levando. Essa é a minha mão, solta e essa equilíbrio aqui, olha. Está se movendo, olha. Aquele, olha. Está bom? Devagarzinho, vai sentando agora.